E hoje na BR-230 lá em Santa Rita, entre Santa Rita e Bahia, a movimentação de um caminhão desgovernado que fez um strike. Caminhão desgovernado descendo a ladeira do Metropolitano, quem sabe, sabe que ali é só uma via bem estreitinha pra pegar pra 101. O caminhão saiu levando tudo que tava lá no momento de rush. Era mais num momento que tinha muito carro lá, trânsito intenso. Trecho da rodovia lá ficou interditada, deixa eu ir ao vivo agora com o Anny Gomes. O estado de saúde das vítimas e as informações, né, Anny? Bom dia pra tu, Anny. Erli, mais uma vez, bom dia pra você, bom dia ao povo do Povo na TV. A gente agora, claro, já abre trazendo espaço pra falar sobre o estado de saúde dessas vítimas. Muitas vítimas, as imagens são impressionantes. Nós mostramos esse acidente logo no instante seguinte. E como você falou, todo mundo seguindo pro trabalho, uma via de muito movimento. E foi impossível aí evitar o impacto com muitos veículos, muitos carros, muitas motos. Todos socorridos pro hospital de emergência e trauma daqui da capital permanecem internados aqui. Por isso que o doutor Laércio agora nos conversa, conversa com a gente pra falar como essas vítimas deram entrada aqui. E os procedimentos, doutor Laércio, bom dia. Quantas vítimas estão aqui agora nesse momento na unidade? Bom dia, Anny, bom dia, Erli, bom dia a todos. No momento, nós estamos com 12 vítimas. Dada a circunstância do trauma, do acidente, lembramos que essas vítimas são consideradas potencialmente graves, por isso permanecem em observação. Felizmente, uma delas foi submetida a um procedimento, uma pequena cirurgia torácica, uma outra jovem tem uma fratura de membro inferior, mas estão todas estáveis, graças a Deus. Lembramos que uma dessas vítimas não estava usando o cinto de segurança e foi ejetada do veículo. Por isso, o seu trauma apresentou uma maior gravidade. Doutor Laércio, existe um protocolo a ser seguido diante dessa circunstância de serem vítimas consideradas aí de uma potencial gravidade? Elas devem permanecer por algum tempo em observação? Sim, existe o protocolo de catástrofe com múltiplas vítimas. Sempre que necessário, acionamos esse protocolo, como fizemos hoje. Mas lembramos e tranquilizamos a população paraibana que o hospital de trauma está preparado para esse tipo de atendimento, de forma que houve um atendimento no fluxo normal, sem interrupção do seu fluxo de atendimento frequente, que ocorre normalmente. De forma que houve sim o acionamento dessa situação, mas com a maior tranquilidade, o hospital está plenamente preparado com equipes e equipamentos de estrutura para atender a todos e, portanto, atender de forma completa. E essas pessoas continuam em observação, pelo menos por 12 horas no hospital. Mas, graças a Deus, nenhuma delas aí com uma gravidade maior? Nenhuma delas tem apresentado até o momento sinal de maior gravidade. Mas os exames continuam, serão repetidos, com assistência plena, para evitar que alguma coisa se apresente depois e que venhamos ser surpreendidos com a normalidade. Felizmente, até agora, continua tudo plenamente estável. Todos os pacientes estão estável, os que precisaram do procedimento de cirúrgios, como já referi, no procedimento de cirúrgios pequeno, mas todos estão absolutamente controlados. É exato. Doutor, muito obrigada. Eu vi como ele falou, Erli, o fluxo de atendimento do trauma permanece aí dentro da normalidade para um grande hospital, como é o nosso trauma aqui da capital. E agora a gente vai entender como esse acidente aconteceu. Era começo do dia, pouco depois das 7 horas da manhã, quando os condutores que seguiam na BR-230, sentido Santa Rita-João Pessoa, na altura do quilômetro 35, ao passar ali na frente do Hospital Metropolitano de Santa Rita, acabaram sendo surpreendidos por um caminhão desgovernado que causou toda essa situação. Vamos acompanhar na reportagem de Betinho Nascimento. Pelo menos 17 veículos, entre eles 12 carros, foram atingidos por essa carreta desgovernada na BR-230, próximo ao Hospital Metropolitano, em Bahia. O veículo estava carregado de papelão e estava seguindo uma viagem para a cidade de Pernambuco, quando teria faltado freio. Ela faltou freio e eu saí puxando para o acostamento para não causar mais danos, porque se eu ter virado essa carreta, tinha sido pior, tinha matado muita gente. Mas graças a Deus, só foi bem material, né? As vítimas que estavam nos veículos atingidos pelo caminhão, ficaram assustadas. Só escutei o estrondo e o caminhão saiu levando tudo. Vocês estão tudo bem daqui, né? Graças a Deus, só dor na cabeça, só as conexões. Mas Deus deu um livramento grande, né? Veio empurrando o carro para todo lado, caiu o carro aí no buraco. Inclusive ficou um menino embaixo do carro, que a gente tirou ele debaixo daquele poça ali. Uma criança, foi? Foi, mas o policial relevou ele, que segundo ele estava bem. Quando esse rapaz aqui vinha atrás de a gente, bateu na gente, a gente caiu de lado. Tanto é que ele ainda está sangrando ali. A sorte que a gente caiu de lado, porque senão a gente tinha sido levado junto do carro. De repente, o caminhão desgovernou, eu fui e me joguei aqui para o lado do acostamento. Ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para prestar atendimento e socorrer às vítimas, que foram levadas para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Felizmente, no local não tivemos nenhum óbito, apesar da gravidade do acidente em si. O que é que já se sabe acerca desse acidente? Perdeu freio mesmo aquela carreta? É, isso aí é o que o motorista alega, vai ser apurado ainda, né? Ele alega ter perdido o freio, a gente não sabe se ele estava com velocidade incompatível para o local. Todos os dias aqui há esse congestionamento, né? É um afunilamento natural, o fluxo se intensifica pela manhã e os motoristas, principalmente os motoristas de veículos de grande porte, devem ter um cuidado redobrado, né? Para antes da ladeira já ir reduzindo. Então, se ele está sem freio, lá em cima ele já era para ter feito aí a contenção e evitado o acidente. Erli, para a gente ter uma noção da proporção deste acidente, foi neste ponto, quilômetro 35, aqui na alça da BR-230, que os primeiros veículos foram atingidos após a carreta perder o freio. Neste local, o Hospital Metropolitano fica bem aqui em cima e foi neste ponto, nesta ladeira aqui. Diversos veículos foram lançados para o canteiro central, outros para o canteiro aqui, de fato, da direita da alça da BR-230, e a carreta desceu aqui, fazendo esse percurso que essas outras carretas estão fazendo. E atingindo mais carros, e imprensando motocicletas, e fazendo vítimas. E só parou a cerca de quase um quilômetro depois, como a gente pode observar nesta imagem. A Polícia Rodoviária Federal organizou o trânsito, que ficou complicado nas primeiras horas da manhã. Olha, um acidente sem histórico, né? Eu não lembro de outro acidente deles, com um strike desse tamanho. Primeiramente, o primeiro fator, tá? Era um momento que muito carro estava lá, quem sabe, sabe. A nossa Duí, que trabalha aqui com a gente, faz esse percurso todos os dias aí. E principalmente no horário que aconteceu o acidente, muito veículo, gente de moto, gente de carro, gente de todo, gente querendo vir para João Pessoa, querendo chegar em João Pessoa para trabalhar, gente que vem do interior, gente que vem de Santa Rita, daí sucessivamente. O caminhão teria perdido os freios, tá? A linha de raciocínio do patrulheiro, do agente da Polícia Rodoviária Federal, Walter Mota, resume tudo que eu poderia dizer aqui. Tem que se saber se realmente faltou freio, e por que ele não já brecou lá em cima, na parte lá de cima. Quando você sente o pedal do freio, né, que vai sentando, vai sentando, você começa a fazer o freio motor, quem é motorista sabe, meu pai era motorista. Freio motor, tenta fazer o freio motor para depois pisar no pedal. Mas, ó, a velocidade, a cinética, a velocidade foi tão intensa, que, ó, esse carro como é que ficou. Júlio, ele vinha em alta velocidade, Júlio. Quando brecou, quando brecou, o carro não ficou, vinha em velocidade, tá? Não ficou. Ah, foi uma série de problemas. Para isso aí acontecer, foi uma série de problemas. Pode ter faltado freio? Pode. Mas pode ter sido ocasionado também pelo excesso de velocidade, tá? Excesso de velocidade, o motorista não pode fazer o freio motor de imediato, tá? Daí saiu arrastando tudo, olha aí a cena aí. Olha essa bagaceira aí. Eu não lembro de uma bagaceira dessa, eu registrar na TV, numa BR. Quantos veículos? 17 veículos. Betinho contou 17 carros, aí tem, não, começou, era 10 carros. Aí o povo dizendo, não, é mentira. Não, mas foi para 13, foi para 11, 13, 15, já chega o número de 17 veículos. Aí a gente tenta pensar várias coisas. Quem é que vai pagar esse prejuízo desse ponto de gente aqui? Porque teve um prejuízo físico, graças ao nosso bom Deus. Ó, a gente já mostrou quatro acidentes hoje aqui, tá? Lá no altiplano, aquele da torre agora há pouco, o do acesso oeste e esse aqui, essa bagaceira aqui, tá? E o prejuízo, quem é que vai arcar com o prejuízo desse ponto de gente aqui? Porque esse carro aqui não presta mais não. Esse aqui, só as peças vão vender. Esse aqui, ó, não vende mais não. É moto que não presta mais, tá? Essa moto aí, não presta mais. Ó, eu conto, eu digo a você, eu digo a você sem medo de errar, só nas imagens que eu vi. No mínimo, 10 veículos com perda total. No mínimo, no mínimo, 10 veículos com perda total, tá? Agora, papai do céu, de ontem pra cá, eu tô dizendo, papai do céu tá sendo muito generoso, porque já teve muitas coisas por conta da chuva, ninguém perdeu a vida. Acidentes e mais acidentes, ninguém tá perdendo a vida, graças ao nosso bom Deus, papai do céu. Eu não tô registrando nenhum morto agora, até agora, com vários acidentes acontecendo. Esse acidente aqui, Júlio, imagina, 17 veículos, quantas pessoas? 17, vai aí, quantas pessoas ficaram, tava lá no trecho do caminhão que vem descendo a ladeira? Então vem descendo a ladeira, quantas pessoas estavam lá naquele envolto ali? Ninguém morreu, graças a Deus. Ninguém morreu. Quando eu olho pra esse carro aqui, pronto, acabou-se. Ó, 17 carros, bota aí por baixo, 30 pessoas envolvidas aí. Por baixo, 30 pessoas envolvidas aqui, tá? Parabéns, Betinho, pela condução da reportagem, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, SAMU, e o doutor Laércio tá lá no Hospital de Emergência e Trauma, posicionando a imprensa sobre o estado de saúde das vítimas, né, que deram a entrada lá no Hospital de Emergência e Trauma. Ô, Júlio, tu percebeu um trechinho que o doutor Laércio diz? Ó, o Hospital de Emergência e Trauma tem um protocolo que diz assim, quando tem um acidente dessa proporção aqui, aí é acionado o protocolo, ou seja, e vários profissionais pra lá pra aguardar, porque, ó, no mínimo o Hospital de Emergência vai chegar umas 30 pessoas aqui. Quando liga pro hospital, ó, engavetamento, uma carreta, saiu levando todo mundo, saiu levando tudo, saiu passando por cima de tudo, aí tem um protocolo que é acionado pra aguardar as vítimas que chegaram. E, felo, ninguém perdeu a vida. Aí você pode me perguntar, Erling, como é que tá o trânsito aí agora? Tá liberado, foi liberado, a carreta tá no encostamento ainda lá, né? Tá lá no encostamento, a perícia vai trabalhar, e o prejuízo, eu quero saber quem é que vai pagar agora o prejuízo, né? Ô, Júlio, se vender a carreta, não paga esse prejuízo, não, Turinho, não. E, ó, aí outra coisa, a carreta não é um caminhão muito velho não, viu? É não, essa carreta não é não, o papai era o motorista, aí tem carreta. Agora aí, velocidade vai ser investigado, se o pedal realmente falhou, o motorista permaneceu no local, tava fardado, bonitinho, aí vai. Ó, e...